A morte de um jovem de 26 anos e o desaparecimento de outro de 22 anos chocaram a cidade de José Bonifácio. Kleber Luiz chega comigo aqui no nosso BG nessa Segundona. Kleber, boa tarde pra você. Seja bem-vindo também como sempre. Ótima semana aí de trabalho. O que aconteceu nessa história toda? Um caso aí que chocou toda a população. É um mistério ou não até o momento que nós temos de informação? Olá Josi, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Sim, um mistério e como a gente disse, chocou a cidade de José Bonifácio de 37 mil habitantes. É uma cidade até tranquila aqui da nossa região e a gente vem com esses dois casos que chegam pra Polícia Civil aqui da cidade investigar. Nós estamos inclusive aqui em frente à delegacia que está responsável pela condução desses dois inquéritos porque são dois casos diferentes, mas que no meio do caminho acabam se cruzando. Até porque como a cidade é pequena, todo mundo se conhece, então já é óbvio que as duas vítimas, que as duas pessoas envolvidas nessas histórias, elas se conhecessem, né? Vamos começar, então vamos por parte. Vamos primeiro com o desaparecimento, pra ser bem didático, pro pessoal de casa entender. Porque como eu disse, são duas histórias separadas que depois acabam se unindo num determinado ponto. Vamos começar com o desaparecimento, então, do Arlindo, esse jovem de 22 anos. O Arlindo, ele, segundo a própria mãe contou pra gente, ele era usuário de drogas, então ele não residia com a família, não morava na casa dela, chegou a residir num albergue aqui da cidade. Mesmo com o vício, ele ainda trabalhava, fazia aqui alguns trabalhos temporários de pintor aqui na cidade e com esse dinheiro ele conseguia manter o vício, então ele nunca se envolveu com outros crimes como o furto. Era um rapaz que, apesar do envolvimento com drogas, de uso de drogas, ele era tido como tranquilo pelas pessoas que o conheciam aqui na cidade. E o Arlindo, há cerca de um mês e meio, passou a residir em um bar aqui da cidade, deixou o albergue e lá ele ajudava o proprietário do bar, a proprietária do bar, cuidava ali do estabelecimento, quando num determinado dia ele disse para os proprietários que ele iria embora, que ele já tinha feito a parte dele ali, já tinha ajudado o pessoal, tinha ficado um mês e meio e achava que era hora de procurar novos horizontes. Isso segundo a versão, inclusive, da proprietária do bar que falou com a nossa equipe. Então, a partir desse momento, o Arlindo deixou o estabelecimento comercial e não foi mais visto. Quem sentiu falta dele, além, claro, dos proprietários do bar, mas que acharam até normal, porque ele tinha dito que iria embora segundo, eles disseram para a gente, foi a mãe do Arlindo, porque ela tinha contato com ele mais pelas redes sociais, por um aplicativo de mensagens, só que depois de um tempo ele parou de postar, parou de conversar com ela, já não atendia mais o telefone, desde o dia 13 de maio, ele não acessa mais as redes sociais no WhatsApp, no aplicativo de mensagens, tem lá o visto por último. A última vez que ele acessou o aplicativo foi no dia 13 de maio. A mãe achou isso muito estranho, registrou um boletim de ocorrência e começou a procurar informações a respeito do filho e até agora não encontrou. O boletim de ocorrência foi registrado em junho. Então, nós temos o desaparecimento dele no início de maio, a mãe ainda ficou um tempo tentando encontrar informações com amigos, por saber do envolvimento dele com drogas, para saber se ele estava escondido em algum lugar, se ele tinha procurado ajuda. Como ela não conseguiu nenhuma informação, ela então procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. Desde então, a Polícia Civil investiga esse caso. Eu falei agora há pouco com o delegado, com o pessoal responsável pela investigação, e eles disseram que a investigação está andando, só que eles não podem divulgar detalhes para não atrapalhar esse trabalho. E aí nós tivemos uma novidade. Na última sexta-feira à tarde, foi encontrado o corpo desse jovem de 26 anos em uma área de canavial, aqui na área rural do município de José Bonifácio. Esse jovem, ele apresentava sinais de violência e também tinha desaparecido. No caso dele, ele não era mais visto por familiares nem amigos há cerca de uma semana. Havia sinais de violência no corpo, a polícia ainda não conseguiu detalhes também a respeito da autoria. E o caso ainda vai ser investigado, ele foi sepultado ontem aqui em José Bonifácio. E quando eu falo que as histórias se cruzam, é porque o Arlindo, que está desaparecido, trabalhava nesse bar e o Alan, que foi encontrado morto na sexta-feira, era cliente do mesmo estabelecimento. E em conversa com a proprietária do estabelecimento, ela disse que os dois tinham ali uma certa amizade e que inclusive em alguns momentos o Arlindo e o Alan, eles saíam juntos ali do estabelecimento, entravam no carro do Alan, não se sabe para onde eles iam, o que eles iam fazer, mas eles eram bem próximos. Então, por isso que eu disse que as histórias acabam se cruzando. Porque, claro, a cidade é pequena, todo mundo se conhece, mas nós temos histórias muito parecidas. A história do Arlindo, que está desaparecido e que era usuário de drogas, e nós temos a história do Alan, que também era usuário de drogas, ficou desaparecido por uma semana e foi encontrado morto. Isso, claro, chocou a cidade toda, a polícia investiga, não descarta a relação entre os dois casos, nós vamos continuar acompanhando, porque realmente é algo que chama bastante atenção. Nós falamos também com as mães, tanto com a dona Rita, mãe do Alan, quanto com a dona Amanda, que é a mãe do Arlindo, elas estão desesperadas, né? A dona Rita quer uma resposta, saber quem fez isso com o filho dela, para ver se diminuiu um pouco a dor. E a dona Amanda também quer saber o paradeiro do filho, o que de fato aconteceu com ele, tem ainda aquela esperança de que ele seja encontrado com vida e que ele esteja bem. Inclusive, ela ainda continua fazendo apelo nas redes sociais, para se alguém souber de alguma coisa, entrar em contato, principalmente com a polícia civil ou com a polícia militar, e informar sobre o ocorrido. Nós vamos continuar acompanhando esse caso, estamos aqui em José Bonifácio, Josi, e claro que a gente vai ter um material completo para trazer para quem está em casa acompanhando a gente, tanto hoje à noite no SP Record, quanto amanhã a cobertura completa também no Balanço Geral, mais uma vez. Josi, é com você. Tá bom, Kleber, agradeço. O Kleber está preparando aí uma matéria completa também, ouvindo os familiares, porque a gente quer entender melhor o que teria ocorrido. Coincidência, não é porque estamos falando aí de uma cidade pequena, os dois eram amigos, possivelmente esse envolvimento aí com o tráfico de drogas também. A polícia tem talvez informações relevantes, mas que não podem ainda ser repassadas para a imprensa ou até mesmo para a família também. Mas a gente quer saber o que teria acontecido, né? Porque a pior coisa, eu acho que é você não ter uma resposta, né? Você ficar naquela agonia toda, será que meu filho está vivo? Não está vivo? Porque até que você não tem o encontro ali do corpo, né? Você fica com aquela pontinha de esperança para que algo de bom aconteça. A gente espera que assim seja, né? Continuamos também seguindo de perto aí o caso, o trabalho da polícia também, para saber se se trata de uma quadrilha, de outros traficantes também, que teriam aí assassinado esses jovens, né? Que o outro seja encontrado com vida, né? Mas de acordo também com informações preliminares da polícia, o caso é muito delicado. Obrigada, Kleber, pelas informações. Obrigada, Kleber, pelas informações.